Então, vamos para mais uma questão de português, uma questão que caiu na prova de 2015, que diz o seguinte. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta da língua portuguesa, no que diz respeito à concordância verbal e nominal e à regência verbal e nominal. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente quer saber qual está correto, de acordo com a norma culta, com a norma padrão. Pessoal, antes de mais nada, eu vou colocar aqui uma observação sobre o bastante. Muita gente acha que sempre que aparece bastantes, está errado, porque a gente não costuma usar no dia a dia. Mas aqui, o bastante, ele pode ter três funções. A gente pode ter o bastante como advérbio, advérbio no caso de intensidade. E, nesse caso, ele é invariável. Não vai existir bastantes. Até porque advérbio é invariável. Ele não flexiona. Então, exemplos de quando o bastante está fazendo o papel de advérbio. As crianças comeram bastante no almoço. Comeram muito no almoço. Beleza? Estudamos bastante para avaliação de português. Estudamos bastante. Advérbio de intensidade. Nesse caso, impossível a gente colocar no plural. Porém, o bastante pode vir como adjetivo. Exemplos. Já há bastantes brinquedos em seu quarto. O que significa? Ele está falando que já há brinquedos suficientes. Bem como na frase aqui de baixo. Já há bastantes livros na prateleira. Ele está querendo dizer que já há livros suficientes na prateleira. Então, aí está no caso de adjetivo. E está certinho. Bastantes. Bastantes. Beleza? O bastante também pode vir como um pronome indefinido. Bastantes pessoas foram às ruas. Muitas pessoas foram nas ruas. Porém, a gente não consegue precisar quantas. Pronome indefinido. Só que isso daqui é normal gerar confusão. Tem que pegar a gramática e dar uma estudada legal aí. Até para você saber diferenciar essas classes. Beleza? Vamos lá para a nossa questão, então. Ele quer saber o que está correto. Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte. Cheguei na casa do meu primo ontem e lá estavam bastante amigos dele. Lá estavam bastante amigos dele. E aqui, muita gente vai se confundir. Vai marcar essa daqui. Mas, na verdade, aqui, teria que ter... Estavam bastantes. Bastantes. Deixa eu colocar aqui mais fininho. Colocar aqui em cima. Bastantes amigos dele. Pronome indefinido. Tinha vários. A gente não sabe precisar quantos. Mas, tinham vários amigos dele. Está legal? Então, essa daqui está errada. Está falso. A próxima. César preferia chocolates a salgadinhos. Por isso, comprou bastantes doces para ele e seus amigos. Bastantes doces. Está certinho isso daqui. Então, a letra B está correta. Beleza? Vamos ver o que tem de errado nas outras. Segundo a pesquisa, 87% dos alunos enfeitou a sala de aula para o evento que se aproximava. Aqui não há concordância quanto ao número. Porque, veja bem, segundo a pesquisa, 87% dos alunos, 87% dos alunos enfeitou, enfeitaram, enfeitaram. Tem que haver concordância aí, plural com plural. Esse tipo de erro numa redação, numa produção de texto, do Colégio da Polícia Militar, por exemplo, perde muita nota, tá? Tem que ficar muito ligado. As crianças vão no banheiro muitas vezes durante as aulas. Por isso, o grupo de professores se reuniram para discutirem a questão. Então, vem cá, quem que se reuniu para discutir a questão? Foi o grupo de professores. Tudo bem, são vários professores, são. Só que foi o grupo. O grupo. Então, por isso, o grupo de professores se reuniu e não se reuniram, tá? O reuniu, ele está ligado ao grupo e não professores, beleza? Então, aqui, quem é o sujeito é o grupo. O grupo de professores. Tudo bem, mas é o grupo. Então, o grupo de professores se reuniu. Singular com singular. Beleza? Mais uma questãozinha aí de português. Quem quiser ter acesso a mais questões de português, fala comigo, porque a gente tem lá todas as questões resolvidas na nossa plataforma. Só dá uma clicada aí no link, beleza?